Olá, traders, bem-vindo ao canal Alfa Dicas. No vídeo de hoje a gente vai falar da moeda Bitcoin de Amundi, né? Vamos olhar aqui lá no gráfico diário com o setup número 11. Se você não sabe o que é o setup número 11 ou se você está vindo no canal pela primeira vez, pesquise como montar o setup número 11 e como trabalhar nele, tá certo? Então vamos lá no gráfico aqui do Bitcoin de Amundi. Vamos partir lá logo para os últimos dias e procurar o nosso leque. Então já formou um leque aqui, a gente pode ver o leque. O leque ele formou aqui desde o dia 16, mas a compra poderia ter sido no dia 17 e no dia 18. Por quê? Porque a gente consegue ver aqui o leque aberto. Olha só como a azul está em cima da amarela e a amarela em cima da cinta. Então é uma compra, está mostrando compra no dia 17. E bem aqui no dia 19 mostrou venda. Por que mostrou venda? Olha só onde foi o preço nesse dia, ó. Bateu lá. A máxima foi 3.548 e a mínima foi 2.980. Então se você comprasse aqui no dia 17, você teria que vender aqui com 20% de lucro porque o preço ficou muito longe da média azul. Então quando o preço fica muito longe da média azul, eu recomendo a vocês vender a moeda, tá? Por que vender? Porque o preço vai voltar para as médias. E foi o que aconteceu, ó. 1, 2, 3 dias. Dois dias. Ele voltou para a média amarela e para a cinza. Ele até caiu muito mais, ó. Ele caiu chegando aqui próximo de 2.909. Foi a mínima do dia 21. Então olha só. A máxima do dia 19 foi 3.548 e ele caiu tanto, corrigiu tanto para 2.909, né? Então você poderia ter comprado aqui novamente. Poderia ser na amarela, poderia ser na cinza. Bora dizer que você comprou na amarela e já poderia vender agora com 10% de lucro. Trabalhando no gráfico diário. A gente tá falando aqui, ó. Do gráfico diário. O gráfico diário é um gráfico bem conservador. Nesse setup é bem conservador. É claro que você pode trabalhar nessa moeda no gráfico intraday, que é o gráfico de 1 minuto a 4 horas, né? Esse tempo todinho, ó. É dentro do gráfico diário, né? Dentro do gráfico diário, né? Dentro do gráfico diário. 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora, 45 minutos, 30 minutos. 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto. Entendeu? Mas no gráfico diário tá muito bom, né? Mas tava excelente desde o dia 17 de abril, que era pra ter comprado aqui no dia 17. Se você tá pesquisando aí as moedas, é bom você participar do da comunidade, do YouTube, dos grupos do WhatsApp, do Telegram, do Facebook e tá comentando, participando. Olha, eu tô vendo aqui o leque. Aqui, ó, na moeda tal. Então vamos comprar ela. Todo mundo junto. Todo mundo vai lucrar junto, né? Essa é a ideia do canal. Todo mundo fazer swing trade, todo mundo lucrando junto. É um lucro aí compartilhado aí, todo mundo se ajudando. Então, no gráfico diário tá muito bonito de você trabalhar. Se tá bonito no gráfico diário, então, de 1 hora e meia hora tá excelente. Quer ver? Olha só aonde foi a entrada aqui no gráfico de 1 horas. Vamos ver aqui, ó. Então aqui, ó, 1 hora da manhã abriu o leque, tá? 1 hora da manhã abriu o leque. 5 horas da manhã corrigiu mostrando compra, né? Aonde? Na linha amarela e na cinza. Ele mostrou o sinal de compra. Olha o que é interessante, que ele corrigiu, mas o leque não fechou. Isso que é importante, o leque não pode fechar. Se o leque fechar, você vai ter que vender a moeda. Isso aqui corrigiu, não fechou, você compra a moeda. Então, se a gente comprasse aqui, a gente poderia... A gente já estaria com 7%, tá? No gráfico de 1 hora, tá? No gráfico, ó, 17 horas pra buscar 7%. Não tá mostrando venda e você não precisa vender agora. A menos que a sua meta seja 7%, 5%. Aí sim, você pode vender e descansar e dormir, né? Já tá de noite, já pode dormir porque bateu a sua meta. Se a sua meta for abaixo de 7%, né? Nós estamos falando aqui no gráfico de 1 hora, né? No gráfico de 1 hora. Mas se você é novo, trader novo aí, tá começando agora, você pode trabalhar tranquilo no gráfico de 1 hora, pesquisando aí entradas no gráfico de 1 hora, de todas as moedas da sua exchange. Aqui, eu tô usando a Binance como exemplo, tá? Então, é uma moeda que tá muito boa de trabalhar tanto no gráfico de 1 hora, como no intraday, que é o gráfico de... Abaixo do gráfico de 1 hora, né? Dentro do gráfico de 1 hora, que é o intraday, tá? Olha só. O que que é o gráfico intraday? Vamos ver aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Essa linha branca, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Aqui é um dia, tá? Esse aqui é um dia inteiro. Olha só. Dia 20... Não, tá errado. Desculpa, tá errado. O dia inteiro é só uma vela só dessa, né? É só uma vela dessa daqui. Então, olha só. O dia começou aqui, ó. Começou aqui no 3.450 e fechou. Tá fechando essa vela aqui, ó. Tá fechando aqui nos 3.360. Só que ela teve uma máxima, né? Ela teve a máxima dela de 3.450. Então, essa vela aqui, essa vela enorme aqui, é um dia só. Mas, se você botar aqui, ó. Numa hora, você vai ver aqui essa vela aqui, ó. Olha só. Hoje é... Hoje é 23. Deixa eu procurar aqui o dia 22. Ó, o dia 22 é esse aqui, é o dia 23. Então, ó. Então, eu vou desenhar aquela vela. Dá pra desenhar aquela vela do diário. Como é que eu desenho ela? Eu boto ela aqui, ó, né? Ó, o dia 24. Olha só. Não vai ficar perfeito, né? Mas, essa daqui, ó. Essa daqui é aquela vela que a gente tava olhando, ó. No gráfico diário, né? Esse quadradão todinho aí, ó. É aquela vela no gráfico diário. Só que a gente tá olhando no gráfico de uma hora. Então, dá pra ver várias velas de uma hora dentro do gráfico diário, entendeu? É isso que é importante vocês entenderem. Então, o preço começou aqui embaixo, né? Olha lá. Começou aqui. A meia-noite começou valendo aí... A mínima foi 3.052, ó. Nessa vela aqui de meia-noite. E agora são 22 horas, né? No horário UTC, né? No horário padrão. E o preço tá aqui, ó. No horário 3.346, né? Tá aqui, entendeu? Daqui pra cima, ó. Daqui pra cima. Se a velha se... Se fechar aqui, ó. Hoje, se fechar aqui... Isso daqui vai ser sombra. Daqui pra cima é sombra. E esse quadrado vai diminuir pra cá, entendeu? Só pra entender aí. Mais ou menos isso. Importante você entender o que é o gráfico diário e trabalhar dentro do gráfico diário, né? Mas, pra quem tá começando, recomendo trabalho no gráfico diário que você não vai perder dinheiro. Pode até perder um pouquinho ou ficar no zero a zero. Mas você não vai perder muito dinheiro, tá? Tá muito legal trabalhar no gráfico diário pra quem tá começando. Então, a gente tá falando aqui, ó. No meu vídeo de hoje tá falando da moeda Bitcoin Diamante, né? No gráfico diário tá muito bom de trabalhar, tá? Não é recomendado comprar agora porque o preço tá muito longe da média azul. Então, não recomendo você comprar agora. Se você quiser comprar essa moeda, você vai ter que trabalhar no gráfico de uma hora ou meia hora. Ou você vai ter que esperar uma correção pro preço voltar pras médias. Aí sim você vai poder comprar quando o preço estiver em cima das médias, tá bom? Não compra se as médias cruzarem pra baixo. Não compra. Você tem que vender e se cruzar pra baixo. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir até aqui. Eu agradeço de coração. Se você gostou do vídeo, dê um like aí. Dê um gostei bem legal. Compartilhe nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Participa das nossas redes sociais. Participa da comunidade no YouTube que eu vou estar postando lá análise, dicas, né? Entendeu? Então, valeu. E não se esqueça, não se esqueça de ir lá na descrição desse vídeo e entrar em nossas redes sociais, tá? Vai abrir esse link aqui. Aqui você entra nesse grupo, ó, Telegram, Crypto Start. É pra quem tá começando a fazer trade. É pra quem não entende o gráfico. Pra entrar nesse grupo que lá tem dicas, tá? Lá tem dicas do nosso amigo Cordeiro e da sua equipe, tá? É uma equipe que tá montando um projeto muito legal. Um projeto inovador aí pra ajudar pessoas que não entendem nada desse mercado, né? Desse mundo de criptomoedas. Então, é muito legal você fazer parte desse grupo e crescer junto com essa família, né? Também tem o meu grupo, ó. O grupo... Só que o meu grupo é no WhatsApp, né? O WhatsApp do Alphadicas, você pode estar fazendo parte. Tem outros canais aqui que não tem nada a ver com criptomoedas, mas se você quiser me seguir, se você quiser se inscrever, não tem problema. Vou agradecer de coração. É o canal Elis Dilson e o canal Chequina7, né? Também tem o meu Instagram, tem a página aqui do nosso canal, o Alphadicas. Então, você pode ir lá e curtir aí, seguir a nossa fanpage aqui, ó. Muito legal. Só lá e lá. Vai lá, curtir, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê o botão curtir? Acho que pra mim não aparece, né? Você vai lá e vai lá em curtir, depois que você fez... Deixa eu botar aqui, ó. Visualizar como visitante. Então, você vem aqui, ó. Curtir, depois você vem aqui e coloca, ó. Vê primeiro, tá? Porque você vai receber toda a atualização que eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, vim aqui em publicações. Tá todas as minhas dicas, né? Eu publico primeiro na comunidade do canal do Alphadicas e publico aqui, ó. Eu coloco o link da comunidade, onde eu postei a análise aqui do Bitcoin mais cedo, ok? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. O Bitcoin tá numa... Ele tá numa área de resistência, tá? Nesse, ó lá. Olha só essa linha aqui, ó. Do preço dele aqui, ó. Aqui, esse daqui é uma resistência. O preço... O Bitcoin tem que passar essa resistência e ele vai buscar a próxima resistência que é nessa parte aqui vermelha, tá? Então, é onde eu recomendaria vocês venderem pra comprar mais barato. Eu espero, né? Tomara que o Bitcoin consiga furar essa resistência. Se ela não furar, ele vai voltar a cair. Vai voltar pra dentro do canal de baixa. Isso não vai ser legal, né? Mas vamos esperar, vamos analisar, vamos ficar de olho nos gráficos, né? Vou ficar de olho nos gráficos, tá certo? Então, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho